Então gente, o vídeo de hoje é mais uma vez sobre meu querido balancinho E hoje eu vim falar pra vocês um pouco sobre pérolas Eu gosto muito dessa ideia da pérola, eu acho lindo, eu acho glamuroso Comprei no Mercado Livre, gente, já comentei com vocês que eu compro pelo Mercado Livre já tem quase 20 anos, né? Então eu sou piolho de Mercado Livre, eu gosto de comprar por lá, me sinto segura E eu comprei esse kitzinho com várias pérolas, né? Eu não lembro mais o valor, gente, agora Não sei, variou bastante porque eu misturei produtos aqui Mas enfim, nós temos pérolas aqui de tamanhos diferentes Portanto, nós precisamos ter matrizes de tamanhos diferentes Eu tenho dois tipos de pérola aqui Deixa eu ver se eu lembro o tamanho, gente, porque faz tempo que eu comprei Ah... Eu não lembro mais o tamanho Eu acho que um é oito E a outra é doze Poxa, eu queria me lembrar Mas enfim, gente, eu tenho dois tipos de tamanhos de pérola, tá? Eu tenho essa aqui, que é a número oito E essa daqui, que, salvo engano, é a número seis Essas duas menorzinhas E pra cada pérola, existe uma matriz diferente, tá? A matriz, ela é composta por duas partes A pérola é bem chatinha, ela fica o tempo todo escapando da nossa mão A matriz, ela é composta por duas partes Essa parte aqui, que encaixa aqui embaixo E esse pininho aqui, ele é flexível Olha só E a parte que vai em cima Ó, que essa aqui é rosqueável, tá vendo? Toda vez que você vê uma matriz onde a parte é rosqueável É porque essa é a parte de cima, tá? Ó, esse buraquinho aqui, ó Essa cavidadezinha é menor Olha, essa cavidadezinha aqui, ela é menor Ela é pra pérola Do tamanho Seis ou oito E esta daqui Ó, ela já é pro tamanho Tamanho maior Essa é a pérola menorzinha Essa é a pérola maiorzinha, tá? Então, como é que uso? Eu vou primeiro começar pela pérola maior Então, como é que eu faço? Eu coloco essa parte grossa nesse buraquinho Essa parte rosqueável Eu vou colocar aqui no meu balancinho Naquela partezinha Tem um buraco aqui, gente Eu tô atrás da câmera aqui Tá bem difícil pra eu mostrar pra vocês Mas eu espero que vocês estejam conseguindo visualizar certinho, tá? Então, já coloquei a matriz Vou regular o meu balancinho agora Como eu já mostrei pra vocês Já ensinei pra vocês Caso vocês não tenham assistido Vou deixar o link aqui De como regular o balancinho, tá? Pronto A minha matriz já está regulada Pra utilizar a minha pérola Então, olha só Eu vou pegar Eu peguei a pérola maior, né? A minha pérola Eu encaixo na parte de cima Eu vou tirar aqui novamente Só pra vocês verem Como é que ela fica encaixada Vocês vão colocar ela assim De baixo pra cima com o dedo E vocês vão sentir até que ela Escutar que ela faz um cliquezinho Olha só Tá vendo? Ela faz um cliquezinho Então, sempre que vocês forem colocar a pérola Vocês vão sentir esse cliquezinho Ela vai fazer esse cliquezinho E você vai conseguir Colocar certinho Daí você vem Com o seu tecido Eu vou pegar um qualquer aqui Um retalho qualquer Essa malha canelada aqui Eu vou colocar O meu rebite Eu não apresentei pra vocês ainda O rebite O que que é o rebite, gente? As pérolas mudam de tamanho Mas o rebite Que eu saiba É sempre do mesmo, tá? Então, o que que é o rebite? Uma peça Miudinha Bem pequitinha Fácil de perder Que você vai colocar lá embaixo Olha, gente O tamanho disso aqui Olha o tamanho disso aqui Ele tem umas garrinhas São essas garrinhas aqui Que vão pegar a pérola Tá vendo? Que ele tem quatro garrinhas aqui, ó É isso que vai abraçar a pérola Agarrar Quando você apertar o balancinho E não vai soltar Por nada nesse mundo É muito difícil, viu? Tirar uma pérola De um tecido Da menos que você esteja com muita ignorância Mesmo que ela girar Então, olha só Esses ganchinhos Tem que ficar virados para cima Ixi, quando a gente tá com a unha grande É um saco pra colocar isso aqui Aí como é que você vai fazer? Aquela partezinha lá de baixo Ela tem um buraquinho Também Olha só Tá vendo que ela tem um buraquinho? Então você vai pegar o rebitezinho Jogar aqui dentro E a partezinha dos ganchinhos Ela fica meio assim pra fora Tá vendo? Ela não entra 100% E ela fica aí dentro É nesta posição Que isso tem que ficar Não pode sair, tá? Então quando você coloca o tecido em cima Cuida pra você não tirar isso do lugar Porque senão Não vai ficar legal, né? Vai estragar Vai estragar E você vai ter que usar outro rebite Outra pérola O que não é muito legal também Porque custa dinheiro Eu vou pegar aqui Um outro tecido, gente Pra vocês visualizarem melhor Vou pegar aquela viscose Que a gente aplicou o ilhós Naquele vídeo de ilhós Então a pérola Você vai querer que saia do lado direito É óbvio, né? Então que é a única coisa que você vai fazer Cuidado Pra você não tirar o rebite do lugar Vou aproximar a câmera Pegue o seu tecido Coloque De preferência encoste ele em cima Pra ele não encostar no rebite Posiciona onde você quer Pode até passar o dedo assim Pra ver se o rebite continua no lugar Posiciona onde você quer Você pode segurar o tecido ou não Vem Com o seu balancinho Apertou Quando você Aperta Você sente um clique Gente, não aperta muito Ainda mais no tecido fino Mesmo o seu balancinho Irregulado Porque esse rebite aqui Ele é muito afiadinho, tá? Então quando você Aperta demais Você pode É... Vazar Quebrar a sua pérola Já aconteceu também De rachar a pérola Mas olha só que bonitinho Olha a perfeição, gente Olha, fica bem durinho Bem grudadinho no tecido Tá vendo? E fica assim, fofinho Evite lavar em máquina, gente Roupa que tem Esse tipo de trabalho com pérola Porque, né? Estraga, né? Eu vou pregar Essa pérolazinha De outra cor Com a mesma matriz grande ainda Eu vou pregar Vou pegar aqui uma dourada Vou pegar aqui uma dourada Olha só Não vou precisar tirar a matriz Vê se vocês conseguem escutar o clique Posicionei a minha pérola lá Vou pegar um rebite Lembra? Garrinhas para cima Peguei o meu tecido Posicionei meu tecido Onde eu quero que a pérola fique Desci meu balancinho Escutei o clique Não precisa apertar muito E aqui a minha pérola Gente, não sai, tá? Olha, eu vou fazer um teste aqui Para vocês Para vocês verem Como é difícil sair Olha Eu estou puxando, tá? Estou puxando de verdade Isso é um crepe Já era para ter saído, né? Porque crepe Ó, crepe é bem fininho Agora saiu Mas com muita dificuldade E ó, o rebite Cravado na pérola Tá vendo? Cravado na pérola, gente Esse rebite, tá vendo? Então Eu vou Colocar agora a pérolazinha Vou colocar agora a pérolazinha menor Para ver como é que fica Já regulei meu balancinho Aqui que eu vou fazer agora Vou pegar a minha pérolazinha Menor Vou encaixar em cima Vou pegar Mais um rebite Vem de rebite Separado das pérolazinha Tá, gente? Vem de pérolas De diversos tamanhos Eu só tenho Desses tamanhos aqui Mas vem de diversos tamanhos Ó, o rebite lá dentro O rebite lá dentro Tá vendo? Vou colocar de volta No meu balancinho Vou pegar meu tecido Posicionei Apertei E aqui está a minha pérola Devidamente aplicada Ao lado da outra Vou aplicar aqui De outra cor Vou aplicar uma dourada Pequenininha também Vou pegar um rebite Gente, eu não estou me preocupando muito Com o vídeo longo Porque eu acho que quem está aqui É porque quer aprender Alguma coisa Sabe? Eu estou meio que desencanando Gente, com essa história de Ai, tem que fazer vídeo curto Eu acho que quem está Para aprender Não se preocupa com isso não Tá? Tamanho de vídeo não Eu particularmente Se eu estiver assistindo um vídeo Longo Eu assisto Claro, vídeo de 20 minutos Não rola, né gente? Mas se tiver de assistir Também eu assisto Pronto Aqui minhas pérolas Aplicadas E aqui você pode brincar, né gente? Fazer um desenho Imagina você fazer um desenho Um coração Uma rosa, né? Uma flor E seguir assim com pérola Imagina como fica legal Sabe? Aí você pode usar aqui A sua criatividade E fazer do jeito que você quiser Assim Imaginar Fica bem legal Mesma coisa com ilhose Tá bom? Então só tem um desses dois tamanhos Portanto só tem duas matrizes Assim como o ilhose E o rebite E o Eu também aconselho Assim como os ilhoses Que você faça isso assim Na pérola, né? Coloque pérola Onde tenha duas camadas de tecido Onde você possa colocar uma entretela Que é para poder Não vazar, sabe? Porque tecidos fininhos assim Evite, tá? Mas esse é o resultado Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Não esquece de clicar no joinha Para mim, tá bom? Beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau